Salve Boris, eu sou o Gabriel Sul, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Cristian Figueiredo da Max Titânio revela suas medidas atuais e impressiona. Rafael Brandão volta a aparecer no canal da Integral e revela detalhes de sua nova rotina de treinos e dietas aqui no Brasil e falou sobre as próximas competições. William Martins vem com tudo e revela shape incrível e recente vídeo para o canal de Fabrício Pacholok. Acreditem, Júlio Balestrin começa a fazer pilates para melhorar suas poses e rendimentos nos treinos. Felipe Franco continua no foco, faz remada a cavalinho com 150kg, mas diz que está com muitas dores e vai precisar de ajustes essa semana. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então rapaziada, já fortalece no like, se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar. Rapaziada, bora começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o gigante William Martins. Como vocês sabem, ele está em preparação para o Porto Rico Pro e vem sendo muito elogiado no cenário nacional. Em recente vídeo para o canal do seu treinador, o Fabrício Pacholok, o William conta um pouco do seu início no esporte e também deixa rolar alguns trechos de um dos seus treinos. E no final do vídeo, temos uma pequena demonstração de como está o físico do William nesta preparação. Meus amigos, o cara está imenso e com uma boa condição, faltando muitas semanas para o show. E com certeza, isso tem dedo do seu preparador, o Crisacito, em conjunto com os treinos intensos do Fabrício Pacholok. Eu estou bem ansioso para ver o William neste Porto Rico Pro. Mas e aí amigos, o que vocês acham do shape do William? O que esperar dele no Porto Rico Pro? Comentem aí! Falando em gigantes, agora vamos falar sobre Christian Figueiredo. Em recente vídeo para o canal da Max Titanium, ele e Júlio Gorilla mandaram aquele treinão de braços. E aí eles tiraram ali as medidas do Cris, né? Antes e depois do treino, para ver quanto o pump seria bom ou não. Galera, antes do treino, o Cris estava com 54 centímetros de braço e quase 44 centímetros de antebraço. O que já são medidas bem acima da média. Depois disso, rolou aquele treino no estilo gorila, né? Que vocês já conhecem. Muito pesado de bíceps e tríceps. E lá no final do vídeo, eles foram conferir novamente as medidas do Cris. Que após o treino foram 55,5 de braço e antebraço ficou ali nos mesmos 44, né? Mas e aí rapaziada, falem a verdade. Você já alcançou 44 de braço? O Cris está com 44 de antebraço, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí quem tem 44 de braço. Mudando um pouco de assunto, agora Rafael Brandão vai entrar em pauta. O atleta voltou a aparecer em vídeos para o canal da sua patrocinadora, a Integral TV. E neste vídeo, ele passou ao público diversas informações interessantes sobre a sua preparação. Primeiro, ele revelou o motivo de estar acordando às 3h50 e treinando às 5h da manhã todos os dias. Nós havíamos teorizado que o Rafa poderia estar fazendo dois treinos por dia nesta preparação para recuperar o tempo perdido. Mas na verdade, ele comentou que está treinando nesse horário, pois gosta de treinar com a academia vazia e consegue focar mais no seu treino. Assim, extraindo o máximo de si a cada exercício. E também, porque treinar nesse horário é mais uma forma de desafiar a si mesmo a sair da sua zona de conforto durante o dia. Claro que ele comentou aí que está dormindo mais, dormindo mais cedo, ali por volta de 9, 10 horas, para conseguir manter essa rotina de treinos pela manhã. Mas que agora já está adaptado e treinando em seu limite novamente. Sobre a dieta, o Rafael comentou que está comendo incríveis 8 refeições no dia, rapaziada. No começo dessa preparação. Ele comentou que isso é uma coisa nova, né? Que ele nunca tinha feito isso, assim, de começo de preparação. Ele até falou aí que já chegou a comer 9 refeições por dia no auge do seu off-season. Mas que 8 refeições no começo da preparação é algo novo. E que ele e seu treinador Chris Assetto querem ver como o físico responde para realizar algumas competições antes do Mr. Olimpia 2021. E quem sabe garantir a vaga para o grande show. Falando em competições, o Rafa comentou que não sabe quando voltará aos Estados Unidos para treinar com o Flex. E que, por enquanto, o plano dele é continuar no Brasil. Mas disse que, por aqui, a única competição que ele vai fazer será o Arnold Brasil, que vai ser após o Olimpia. E que ele e o Chris estão de olho no calendário de competições. E que viram algumas datas bem interessantes antes do Olimpia para o Rafa tentar buscar a sua vaga. E ele já tem uma data X em mente. E agora, vamos ver como o físico do Rafa vai responder com a dieta e com os treinos até lá. Mas enfim, amigos, é muito bacana ver o Brandão de volta e 100% focado no objetivo. Agora que a sua família está tranquila novamente, após a cirurgia da Karen, aguardem que vem mutação do atleta por aí nas próximas semanas. Falando em foco e evolução, nós não poderíamos deixar de falar no vídeo de hoje sobre Felipe Franco. Vocês vêm acompanhando que desde que ele anunciou que voltaria aos palcos pela Muscle Contest Brasil, seu nível de treinamento subiu bastante. Inclusive, ele foi muito elogiado semanas atrás por estar periodizando seu treino com cargas mais altas. Que era algo que o público pedia bastante a ele. E isso continua até os dias atuais. Ontem, ele postou em seus easters alguns trechos do seu treino de costas. Com destaque, essa remada cavalinho que está passando na sua tela, com 150 quilos. Porém, outra informação que o Franco passou pra gente por lá, foi um pouco mais preocupante. No story seguinte, o Felipe postou outro exercício de costas e deixou uma legenda ali embaixo, falando, abre aspas, Muitas dores, rendimento caindo, semana de ajuste. Se você não souber lidar com as respostas que o seu corpo mostra, você perde o tempo do trampo e perde dias de preparação. Isso influencia lá na frente. Fecha aspas. É rapaziada, com certeza manter os níveis de treinos fortes durante todas essas semanas desgastaram o Felipe. E talvez, essa semana, ele faça alguns treinos explorando mais técnica do que carga. Um sinal que o seu corpo já está desgastado é justamente a faixa no cotovelo. Indicando que ele pode estar com dores na região. Isso porque, em treinos mais antigos, com cargas até maiores, ele não estava utilizando essa faixa. Vamos ficar de olho no que ele vai postar para nós durante esta semana. Falando em treinos pesados, o atleta IFBB Pro da categoria Open Thiago Lins deu uma pequena amostra da sua força em recente postagem nas redes sociais. A feira lançou uma repetição com 300 quilos no levantamento terra. Sete anilhas de 20 quilos de cada lado, mais a Barra Olímpica, que pesa em torno de 20 quilos. Na legenda, o Lins comenta, abre aspas, Aqui, os brasileiros tiram sarro de você e falam que quem levanta peso é Guindachi, o famoso treino técnico premium. Lá fora, os bodybuilders de ponta brincam com esses pesos no básico e vocês estão sempre no pódio. Fecha aspas. E o Brandão até deixou um comentário por lá, né rapaziada, falando, abre aspas, Você é fera, irmão. Sempre falo que é um dos caras mais fortes com quem já treinei. Se não, o mais forte. Mas e aí rapaziada, qual é o peso máximo que vocês já fizeram no levantamento terra? Alguém já chegou aí a levantar 300 quilos no terra? Deixem aí nos comentários. Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre dois atletas da categoria Classic Physique. Começando pelo Fábio Júnior, que é sem dúvidas o nome para nós ficarmos de olho no Pro Show Classic aqui do Brasil. O Fábio postou algumas atualizações bem interessantes em suas redes sociais, mostrando seu shape atual em vídeos de praticamente todas as poses. Mesmo em off-season, o Fábio ostenta uma densidade muscular muito acima da média. E apesar de não ter uma linha tão estética quanto outros nomes da Classic Physique aqui no Brasil, ele sem dúvidas tem o condicionamento e a densidade muscular como seus principais pontos fortes nesta batalha que vai acontecer em novembro aqui no Brasil. Rapaziada, acompanhe as atualizações desse menino, pois ele vai surpreender. Amigos, e para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre ele, considerado por muitos o melhor treinador do Brasil, o atleta IFBB Pro Júlio Balestrinho, que é outro nome que está com selho de evolução rumo a este Pro Show Classic aqui do Brasil. Recentemente, vocês viram o Júlio revelando seu shape atual, que foi muito elogiado pelos fãs, mas que dividiu opiniões nas redes sociais. Mas não é só elogiado de shape que a categoria Classic Physique vive, rapaziada. Com certeza, um dos fatores que levam o Sebum a ser tão dominante são as poses e sua apresentação individual diferenciadas. Mediante isso, acreditem se quiser, o Júlio Balestrinho está fazendo pilates. E isso foi mostrado em recente vídeo no canal do Renato Cariani. No final do vídeo, o Júlio comenta que apesar de doer bastante durante os alongamentos, No final, ele se sente bem leve e com a musculatura desestressada, o que também o ajudará nos rendimentos nos treinos daqui pra frente. Será que o Júlio vai continuar fazendo pilates? Vale lembrar que o mestre Arnold, sete vezes Mr. Olympia, fazia balé pra melhorar as suas apresentações e encaixe das poses. E isso é sempre muito lembrado na indústria internacional. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like pra nos ajudar na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra sempre exibir nossos próximos vídeos. E comente aí também suas críticas, sugestões e eclas suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui!